Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel e hoje vamos trabalhar aí com uma nova agência, né galera? Que é a agência Contracto. Às vezes a gente pega alguns alvos com ele, mas ele é muito bom pra trabalhar. O único problema mesmo é a oscilação de valores pra cada alvo, né? Tem alvo que paga muito mal e tem alvo que paga muito bem. A gente vai trabalhar com ele hoje porque o Brainy, mano, tá preparando uma emboscada aí pro Franklin, tá? Ele tá meio que forçando a gente a cancelar os contratos. Então, se a gente cancelar 5 contratos seguidos, o Agente 47 vem atrás da gente. Então, eu vou dar um tempo aí no Brainy e vamos trabalhar com essa nova agência aí, entre aspas, tá? Porque eu já cheguei a trabalhar com essa agência. A gente já tem um alvo, já um alvo muito importante, que é o líder da gangue dos Balas, rapaziada. A gente já tem a localização dele e, mano, tá bem lá na região da gangue dos Balas. A gente tem que tomar muito cuidado, galera, porque nessa região aqui, quando você elimina um membro da gangue dos Balas, a gangue toda vem pra cima. Então, esse aqui a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que for eliminar ele, beleza? E outra coisa, tá? A gente tem 3 opções de carro. Supra, Audi RS5 e Toyota Carry. Eu, mano, não tenho nem o que dizer aqui, né, galera? Tem que ser o Supra, mano. Olha o Supra, velho. Que carro lindo. Vamos entrar nele aqui, então, rapidão. E a gente... Olha, eu já ia pedir o alvo? Nem preciso. O alvo já tá aqui. A gente já tem a localização do alvo. Olha, mano. Cara, esse carro tá muito bonito. Ele não tá com roda preta, né? Mas eu acho que essa roda casou muito bem, rapaziada. Então, vambora? Lembrando, se você não deixou o like, bora deixar o like aí pra fortalecer a nossa série de GTA V assassino de aluguel. Mano, esse carro vai desfilar hoje. Aceleradinha. Nossa Senhora! Que pedrada, mano. Que tá esse carro, galera? Olha isso, mano. Cara, esse carro tá correndo demais. Eu acho que hoje vale a pena até fazer um speed test, hein? Olha isso. Tem que respeitar o suprinha, viu? Suprinha não, né? Suprão. Cara, trabalhando de supra. Agora a gente tem moral, viu, rapaziada? Vamos lá. Chegando perto aqui da localização do nosso alvo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado com esse alvo aqui de hoje. Tá nesse beco aqui, ó. Eu não sei. Tá se movendo ou não, né? Olha os caras aqui dos balas, rapaziada. E o cara... Mano, o cara olhou o nosso carro de cima a baixo. Aí ele ali, ó. Não tá com cara de ser o líder, não, tá? Porque o cara tá andando sozinho, mano. Aí ele deu sorte pro azar agora pra ele, tá? Já era. Pagou mal, hein? Mil contos só. Isso aqui não era o líder, não, tá, galera? Cara, com certeza eu acho que não. Vamos ver se ele vai conseguir pegar outro. Deu nem polícia, cara. Agora a gente pegou o líder. Porque a nossa meta hoje é matar o líder da gangue dos balas. Parece que a gente vai pegar uma sequência aqui. Não, mano. Tá todo mundo assustado por causa que eu dei um tiro a dois quarteirões atrás. Bora, vou furar esse sinal aqui. Tá aqui dentro, rapaziada. O problema é a gente entrar ali, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que parar o carro aqui na porta. Não tem jeito. Só que... Eu vou vir aqui no F4. Vehicle Options. A gente vai salvar o carro aqui. Pra ninguém roubar ele, tá? Beleza, galera. Mano, essa gangue aqui dos balas... Parece... Que tá até em reunião aqui com a gangue dos families, rapaziada. Olha os caras ali, ó. Mano, eu vou ter que pegar uma metralhadora e ir pra cima mesmo. Vai ser troca de tiro aqui. Não tem jeito, não. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma metralhadora pesada. E vamos ter que ir pra cima, tá, rapaziada? Sem chance, mano. Caraca, viado. Não tô vendo eles, mano. Os caras tão tudo de metralhadora. Cara. O que que tá rolando no meu PC? Mano, eu vou morrer desse jeito aqui, rapaziada. Polícia vai colar, mano. Polícia vai colar, véi. Beleza, beleza, beleza. O problema agora vai ser polícia. Eu acho que a polícia não sabe que a gente tá com Supra. Matamos todo mundo. Beleza. O problema é o Supra, rapaziada. O Supra é o problema. Um policial aqui, ó. Caraca, mano. Deu um monte de tiro no cara. Polícia, 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 polícia. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Boa. Boa. Caraca, mano. Arrasou agora. Nossa, embolei a polícia toda ali dentro. Ai, caraca. Lazarento, mano. Ah, cadê quem tá atirando em mim? Vai, 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 vai. Tem um cara de 12. Ai, vai, 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 vai. Polícia, 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 vai, vai, vai. Nossa, essa cortada de giro é a coisa mais linda que tem. Vai, 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 vai. Galera, conserta o carro, mano. Até que eu nem bati muito ele, não. Eu acho que deu boa fuga, hein. Caraca. Mano, deu treta demais, rapaziada. Eliminar o líder da gangue dos balas. Parece que tava tendo uma reunião ali com a gangue dos families. E polícia chegou muito rápido. Mano, eu não vou trocar a cor desse carro, velho. Tá muito lindo, velho. Deixa eu ver, galera. Se a gente for trocar... Não, vai tirar o design do carro. Eu quero ele pretão mesmo. Deixa a polícia vir atrás. Cara, se eu quero é meter fuga. De supra ainda? Pega não. Tá acontecendo alguma coisa com o meu PC. E, do nada, ele tá abrindo o prompt de comando. Teve uma hora, achei, na hora que eu fui matar o alvo, o jogo até pausou. Eu não sei se tá alguma tecla apertando aqui. Ou o meu PC tá com vírus, mano. Se o meu PC tiver com vírus, eu vou ter que formatar essa bagaça. Aí não. Vou ter que olhar isso, galera. Mas o meu prompt de comando tá abrindo sozinho. Eu vou dar uma pesquisada no Google. O que que pode ser isso? Ou talvez algum programa que tá instalado aqui, que tá forçando, né, o prompt de comando a abrir. Tá estranho, viu? Tá estranho. Tô vendo que eu vou ter que reformatar. Mas vambora lá. Vamos tentar localizar aqui mais um alvo agora. Beleza, galera. Mano, a gente tá caçando só membros da Gangue dos Balas, tá? Eu tô falando. Hoje, a gente... Nosso objetivo tá sendo exterminar todos os líderes da Gangue dos Balas. Eu achando que era só um líder, mano. Vai nessa. A gente tá eliminando os cabeças da Gangue dos Balas. E esse aqui tá mais complicado ainda. Parece que são 10. Tem 10 membros da Gangue dos Balas ali. Deve ser alguma reunião aqui em cima. Ué, se for mil pro cabeça, mano, esse alvo vai dar 10 mil, né? Vamos ver quanto que vai dar na hora que a gente eliminar todo mundo. Se a gente chegar armado ali, os caras vão ver. Tá aqui, ó. Mano, esse carro não pode ficar parado aqui. Esconde a arma. Caraca, mano, eu tô todo sangrando. Galera, não é por nada não, mas o gráfico do GTA V tá absurdo em 4K. Nossa, os caras já me viram. E eu nem tava armado, velho. Que bagaça essa, só. Caraca, velho. Quanto que deu? 5 mil? Meu Deus do céu, mano. Hoje a gente exterminou a Gangue, tá? Tá maluco? Ainda eu faço até a Tumbnail aqui, ó, pra tirar aquela onda. Ai, eu fico fazendo só a Tumbnail em vídeo. Olha isso, galera. Essa cena aqui, mano, foi pesada, hein? Toma ali. A polícia chegando e eu fazendo a Tumbnail. Ô, polícia, tá fazendo a Tumbnail no vídeo ali, sô? Valeu, falou, é nóis. Pega não. Ô, os corpos sumiram já. O ML foi rápido aqui. Sair da... Tem que sair da área aqui. Já era. Já era, galera. A gente conseguiu dar fuga. Caraca, mano. Hoje o negócio tá cabuloso aqui pra pegar esses caras aí da Gangue dos Balas, viu? Será que já acabou? Vamos ver se vai mandar mais. Ah, já acabou, galera. Agora parece que é a Aztecas. Mano, hoje a gente exterminou a Gangue dos Balas. E foi troca de tiros mesmo. Não tinha como nem eliminar de Snipe. Era 10 caboclo, mano. Não tinha como. Tanto que esse jogo tá bonito e não tá inscrito, viu? Chegamos, galera. Esse cara tá fazendo tatuagem. Esse cara tá fazendo tatuagem, mano. Chegar ali na cara de pau e matar esses caras vai dar treta, hein? Esse cara tá fazendo tatuagem. Tem seguranças ali na porta. Já avistei os caras ali já. Mano, não tem outra escolha. É chegar matando na cara dura. O problema é que tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui, né? A gente tá no centro de Los Santos. Vambora pra cima, velho. Eu vou até no Mouser aqui pra gente não errar nada. Vai ser consider... Já era. Quanto que deu? 20 mil? Não, né? 2.500. Rápido, rápido, rápido. Perfeito, mano. Um local de fuga aqui pra nós. Vamos lá. Perfeito, galera Vou acertar o carro aqui de novo Provavelmente, eu não sei se eu vou ali pegar mais alvos, tá? Porque o nosso objetivo de hoje foi concluído, galera Que era exterminar a gangue dos balas, tá? Mano, exterminamos Exterminamos a gangue dos balas de Supra Esse Supra tá cabuloso pra trabalhar com ele, viu? Cabuloso demais O que eu vou fazer? Vamos voltar lá pra agência, mano Que eu vou devolver o Supra Não vou pegar mais alvos, tá? Porque o meu foco hoje é exterminar a gangue dos balas E o nosso objetivo foi feito A gente até chegou a matar agora uns membros ali Dos Astecas Mas tá feito, mano Eu vou fazer um teste aqui Só pra ver se o nosso Antigo Mandelin Tá ativo aí Quem lembra dele, mano? Esse aqui é das antigas Vamos ver se ele tá trabalhando ainda Ó Parece que sim, hein? Ele falou que vai localizar clientes aqui Vamos ver Só que eu pego... Mano, isso eu não posso fazer Pegar carro de outra agência E trabalhar com Mandelin Eu acho que... Mano, o Mandelin Eu acho que não vai mandar alvo Eu acho que não vai mandar não, tá, galera? Mas ele tá localizando aí Que carrinho, velho Caraca, que pior que mandou Mandou, galera E mandou aonde? Aqui, ó Eita E não é que o Mandelin Tá de volta, cara Eu achei que não ia mandar Tá numa minivan, né? É uma minivan, galera Vamos lá ver Nossa, tá longe esse alvo, hein? Nossa, esse Supra tá um espetáculo, velho Já avistei ali, ó É, jogar esse carro na terra não é muito bom, né? Mas vamos pra cima desses caras aqui Vamos pra cima já, galera Quero me enrolar pra matar, não, mano Esses caras tão acelerados Pararam Já era, já era, já era Nem vi quanto que deu, né? Ah, mano O Mandelin Ele só paga depois que foge da polícia Já vou voltar pra agência já Cortar caminho aqui, ó Cara, pra mim Um dos melhores carros, viu? Que a gente já trabalhou Foi esse, cara Que carro, rapaziada Tem primeira pessoa, mano O carro tá filé pra andar O pior problema é que eu vou passar Na porta da delegacia Tem que esperar fugir, velho Vamos tentar esconder aqui Da polícia, galera Mano, fuga perfeita hoje Alvos, né? Eliminados perfeitamente Carro insano, tá? Que carrinho, galera Que carrinho bala A gente tem que sair da área Ok? Só pro Mandelin Mandar um din-din aqui pra nós Ih, tá testado, hein, mano? Dá pra gente trabalhar com o Mandelin Aí no próximo vídeo Eu acho que o carro Não tá batido mais, não, né? Tá com um arranhadinho aqui De leve, galera Mas eu acho que A nova agência Não vai nem reparar Cara, olha esses carros, mano Que doideiro Os carros tá tudo ligados, velho Os carros tá tudo ligados aqui ainda, galera Mas é isso, gente Trabalhamos muito bem hoje Pra quem assistiu o vídeo até aqui Pode deixar aí, ó Supra insano nos comentários Que eu vou tá dando coraçãozinho pra vocês Fechou? Então é isso, gente Vou finalizando Mais um alvo aí Eliminado com sucesso A nossa querida agência aqui É comandada Pelo Lester? Eu acho que sim, hein? Mas é isso, galera Vou finalizando Falou E fui!